Música Música Ampliar a imagem positiva do nosso setor, setor de transporte, de passageiros. E o Podbus 64 veio para falar bem do ônibus, mostrar o quanto tem de gente boa por trás dos ônibus, ou como eu digo, dentro das valetas, nos escritórios, atrás dos portões das garagens. Música Mais de 30 anos no mercado, eu desenvolvi esse curso de gestão de operação, curso específico para operação, falando sobre planejamento, sobre escala, execução, controle, indicadores, mão de obra, diesel, peças e pneus. Música Música Eu busco inovações, eu busco tecnologia, eu busco trazer para nós o que há de melhor. Nós só vamos bem, porque temos bons valoristas. E eu só fui bem na minha vida, eu tive bons companheiros. Não existe uma estrada nova que se tenha bom. Música 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 Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. É com grande prazer que a gente chegou ao episódio 64, episódio 64 e aí não poderia ser mais do que especial se não fosse com uma pessoa especial para mim, um grande amigo, um grande empresário, uma pessoa que eu tenho relacionamento profissional já há bastante tempo, Rock Felício Júnior. A gente trouxe o Podbus 64 aqui para a sua casa. Estou feliz demais de estar aqui com você. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco desse grande grupo, Grupo Vida, contasse um pouco da sua história e a gente vai batendo esse papo aqui de uma forma bem tranquila. Está ótimo, obrigado. Uma boa tarde a todos, as pessoas que estão nos ouvindo, o pessoal que segue o seu canal. Eu estou um pouquinho rouco hoje, mas o que importa não é a voz, é o conteúdo. Então, com certeza eu vou poder trazer um pouco da história do Grupo Vida, que começou lá em 1954, na cidade de Cajuru, do interior de São Paulo. Naquela ocasião, o Dr. Rock Felício, meu pai, ele tinha um mercado de cegos e molhados. E a partir daquele mercado ele vinha para São Paulo, de caminhão, e você pedia um carona para ele. Chegou uma hora que ele começou a pensar, poxa, é tanta gente pedindo carona e o trem demora dois dias para ir até a capital. E com o caminhão ele conseguia chegar em um dia. A Anhanguera era de terra até Jundiaí. A partir de Jundiaí tinha um asfalto muito ruim, mas enfim, eram desafios. E ele, naquela oportunidade, surgiu a ideia e ele comprou dois ônibus, em 1954, uma carroceria Nicola. E assim ele começou a ligar. Cajuru, a capital, e segunda, quarta e sexta era sentido São Paulo, terça, quarta e quinta sentido interior. Eram dois ônibus, eles cruzavam no meio do caminho. Um ia e o outro voltava. Um ia e o outro voltava. E domingo era dia de folga. E além disso tudo, ele trabalhava também no mercado. Enfim, ele que dirigia, ele que era o motorista. E na ocasião ele tinha o Alberto Dias, que foi o primeiro motorista dele, e o Gonçalo, que nos acompanhou por muitos e muitos anos. Foi assim que começou o Grupo Vida. E ele gostava muito da valsa Strauss. Ele achou que, por bem, o nome Danúbia Azul era um nome ideal. Então, o nome Danúbia Azul, ela nasceu da valsa mesmo. Da valsa. Dessa valsa. Não que ele fosse um pé de valsa, mas ele gostava. Ele era bailarino igual aos filhos, não? É, os filhos não dançam. Só dançam a música do chicote. Maravilha. Está dançando tiki-tiki já, Roque? Olha, eu estou de boa. Eu não tenho muito tempo para poder fazer o que a gente gosta. Em relação a outras coisas que não sejam trabalho. Então, eu comecei a trabalhar com meu pai com 12 anos de idade. Já faz bastante tempo. Faz mais de 30 anos que eu estou nessa estrada com ele. Ele, no dia de hoje, exatamente às 14h20 da tarde, 23 anos atrás, ele nos deixou para novos voos. E a gente está aqui na luta, seguindo o exemplo. E dando exemplo, como referência que muita gente tem como referência do mercado, uma oportunidade, o pessoal da Cometa, que é o mesmo grupo da Mil e Um, veio e me falou que foi uma coisa muito bacana. Ele falou assim, olha, vocês são a nossa referência. Eu falei, espera aí. No passado, vocês eram a nossa referência. Então, eu acho que o mais importante é você vencer desafios, criar novas oportunidades. E a partir desse momento, buscar tecnologias, buscar inovação e nunca parar, porque o transporte é dinâmico. O transporte muda. Cada dia que passa, ele muda. Até ele muda no momento que cai, às vezes tem um acidente, cai alguma coisa na estrada, interrompe o fluxo. Aí é dinâmico. Nós temos 30 mil partidas nessa região metropolitana, todas monitoradas pelo CCO. Essas 30 mil partidas dia são, claro, estudadas diariamente, porque, como eu falei, é dinâmico, muda. E isso nos ensina que, se amanhã tiver um empreendimento, alguma coisa na região, a gente vai buscar logo uma solução para que, antes que aconteça a inauguração desse empreendimento, desse novo condomínio, desse novo parque, como está tendo aqui agora na região de Cotia, nós vamos estar juntos já, levando o transporte, porque o transporte é o futuro. Que legal. O Roque, você sabe que eu vinha com uma motorista profissional no caminho para cá, que trabalhou em grandes empresas de rodoviário também, e ela comentou o quanto a Danube Azul é respeitada, não foi isso? O quanto a Danube Azul é respeitada nesse mercado pelos motoristas. Então, eu acho que isso é um grande sinal do valor, do tamanho e da seriedade que é o grupo de vocês, o grupo Vida, com a Danube Azul. Aqui, agora, na aviação Apostar Vara, estamos em Cotia, uma região muito promissora, não é isso? Olha, meu pai tinha um lema que falava, eu só fui para frente porque tinha bons motoristas. E tanto eram bons que teve muitos que foram até vereadores, trabalhando. E quando pararam de trabalhar, deixou de ser vereador, porque ninguém mais queria saber. Porque o motorista, ele era muito bem visto e ainda é bem visto pela comunidade. E faz a diferença. Então, o motorista, ainda mais nas linhas rodoviárias, são conhecidos. São pessoas que praticamente estão dentro da tua casa e o nosso cliente também. ele se sente em casa, porque nós mantemos uma tradição. Inclusive, até a cor da empresa, eu mantenho, porque time que se ganha, não se muda a camisa. Então, a gente está na luta. Eu acho que já passamos por tantos governos, já passamos por tantos planos de... Enfim, desde 1954. O ano que vem fazemos 70 anos. E é 70 anos de estrada, de luta. E é isso aí. Mas a gente se renova. E a história a gente conta no dia seguinte, porque todo dia é uma história diferente. É verdade. O transporte é assim, como você diz. É muito dinâmico. Todo dia tem uma novidade. Todo dia acontece uma coisa nova. E eu vejo o esforço do grupo. Eu queria só aproveitar a oportunidade, deixar aqui um abraço para todos os motoristas do Grupo Vida. Da Nubia Azul, Viação Raposo Tavares, Viação Bragança. Todos os motoristas do Grupo, todos os profissionais do Grupo. E dizer para se inscrever no canal, ativar o sininho, ativar as notificações. Deixa o comentário aí, dizendo como que é o Roque Felício Júnior aí no dia a dia. Se quiser deixar deslike também. Pode entregar. Pode me entregar. Não tem problema, né, Roque? O like é bom e o deslike também serve para a gente. Olha, no dia a dia, as pessoas que me veem, veem eu passando rápido. Às vezes com o telefone na mão, sem olhar para frente. Só olhando para o telefone, fazendo a minha obrigação, porque não estou ali para fazer graça. Mas quando eu paro a piada, a brincadeira, é descontração em todo lugar que eu vou. Eu valorizo muito o profissional que está conosco, os colaboradores, porque sem eles não se tem um time. E eu falo sempre, o motorista depende do mecânico, o mecânico depende do pessoal da administração, o pessoal que faz a limpeza, o pessoal que faz acontecer. Todo mundo faz parte desse jogo do dia a dia. E a gente valoriza cada vez mais. Por quê? Porque é uma empresa de seres humanos. Começa por aí. Então hoje a gente está, eu tenho mudado bastante as coisas, eu brigo muito, porque eu quero qualidade, quero qualidade total, quero fazer a diferença para o nosso cliente, que esse é o nosso patrão. E é por isso que a gente tem essa visão de sucesso, visão de futuro. E o homem não para, hein, gente? Eu sou prova disso, porque a gente troca algumas ideias, né? Eu passo alguns trabalhos para o Roque e ele está ativo aí, às vezes é 11 horas, meia-noite, falando no telefone, ou 5 horas da manhã, está sempre mandando um vídeo de alguma garagem, e fala, esse homem não dorme, né? Não para. É, na verdade, meu pai morava perto da linha de trem, não tinha televisão. E quando ele acordava era o problema com a minha mãe, né? Agora, por isso que eu tive 11 filhos, da primeira esposa com a minha mãe, mais 6, então total são 11, 5 com mais 6. Agora, no meu caso, eu não durmo porque eu fico preocupado com o dia seguinte, então eu costumo deitar depois da meia-noite e acordo às 4 e meia da manhã, às vezes um pouco antes, e aí a máquina liga, não tem jeito. Eu, sinceramente, final de semana eu também trabalho, eu gosto. Então, a gente está aqui é para trabalhar, não está para brincar, né? Está certo, está certo. E uma pergunta que eu faço para todos os convidados, e aí não é diferente, apesar de eu fui convidado para vir aqui na sua empresa e fico muito feliz e grato por isso, é óbvio que tem, mas eu sempre gosto de perguntar, tem diesel na veia aí, Roque? Acho que tem sangue na veia, o diesel é para pôr na máquina, é por isso que está a diferença, porque o sangue, ele realmente é quente, a temperatura dele às vezes passa da regra, né, do básico, mas a gente não para, e eu sei que um dia alguém vai ter que assumir. Não sei se tem quem assuma, mas o que me importa não é o dia de amanhã, é o dia de hoje. Porque o dia de hoje é o dia da gente trabalhar, amanhã a Deus pertence, é isso que eu deixo. Deus sempre é meu caminho, ele abre e eu sigo, eu sou Jesus Cristo, sempre, no céu e na terra. Maravilha, imagem e semelhança, todos nós somos, né? Imagem e semelhança de Deus. Irmãos em Cristo. Amém. Cara, eu fico muito feliz por ter feito parte e estou fazendo ainda parte dessa história, estive aqui como um funcionário seu há mais de 20 anos atrás, depois fui para uma outra área e depois acabei caindo na consultoria e fazendo, atendendo as suas empresas e tentando contribuir para essa evolução toda, mas eu vejo que o grupo hoje é um grupo muito respeitado, mas tem uma energia renovada aqui, que você trouxe aí, pós esse período difícil que a gente passou, e está reestruturando tudo aqui, as suas garagens, e aí já vem com uma estrutura de manutenção muito melhor, de operação, de tecnologia, deve vir frota boa por aí em breve, eu vejo esse grande esforço que você está fazendo, e eu aproveito para dar os parabéns, e eu vou aproveitar o momento também para entregar um presente que eu tenho para você. Essa é a hora boa, né? A hora boa, um presente da Busmeia 4, se quiser abrir, fica à vontade. É, presidente, a gente tem que abrir na hora. Tem que abrir na hora, porque vai que é só uma pegadinha, tem só o pacote vazio. Tem um boné maravilhoso. Boné, até depois da última viagem, um cantil. Um tanque de diesel, sem diesel. Sem diesel. Aqui é uma camiseta. Tem uma camiseta para trabalhar, né? Camiseta do Grupo Operação de Elite. Isso é um pendrive em formato de tambor de diesel também. Estou achando que já era uma rolha para alguma coisa, ia sacanear o cara aqui, pô. É um pendrive, você pode salvar seus arquivos importantes aí. Aí já vem aquela história, né? É Bolsonaro. Eu vou pegar pesada aqui. Eu tinha certeza que ele não ia deixar passar. Eu sou Bolsonaro embaixo da terra, em qualquer lugar. Mas, de toda sorte, queria parabenizar você pelo seu trabalho. Você é um cara que veio aqui, praticamente não sabia nada, vem engatinhando, aprendeu tudo com a gente, né? Com certeza. Até hoje eu não cobrei nada dele, mas ele vive me cobrando. Eu tinha cabelo, né, quando eu cheguei aqui. Mas, às vezes, você sempre foi um cara dedicado e eu sei que faz a diferença. Dedicação é tudo. E o conhecimento, a esperteza, a expertise, né? A pessoa que busca e vai atrás e faz e acontece. E é lógico que, com relação à questão de inovação, frota, eu sempre sou uma pessoa que eu costumo realmente trazer o que eu tiver de novidade no mercado. Você me ajudou em algumas vezes. E eu procuro a qualidade total na garagem, porque, a partir do momento que você tem qualidade na garagem, você tem qualidade no transporte, segurança, conforto. Você não tem um cheiro ruim de um... Às vezes, o mecânico, sem querer, põe a mão em algum lugar, não pode. Eu acho que empresa de ônibus tem que ser praticamente o hangar da aviação. E é assim que a gente funciona. Inovando sempre, trazendo uma qualidade para todas as garagens. E, quando eu vejo alguma coisa meio... Eu vou lá e... O chicote não está lá, mas... Ele veio de perto, gente. Ele veio de perto e ele chega junto. Eu sei porque acompanhei e acompanho algumas passagens do rock nos setores. Ele veio muito de perto, está sempre muito preocupado com a qualidade mesmo, não só de toda a estrutura, mas com a qualidade do serviço. Tem investido muito tempo e muito dinheiro também para deixar as coisas o melhor possível, um melhor atendimento para os passageiros, para a população. E trazer um bom transporte para as cidades e para os viajantes do rodoviário também. Eu acho que o transporte leva o progresso. Aonde você tem um ônibus, você tem progresso. E a responsabilidade de levar o estudante, o trabalhador, socorrer o doente e, enfim, levar para onde quer que seja a civilização. E a regularidade, a seriedade, o conforto e a segurança é fundamental. Agora, claro, tem histórias aí do passado, por exemplo, que quando eu vi um italianão, aqueles bem rústicos, com macacão, estava lavando um ônibus com a vassoura. Eu peguei a vassoura da mão dele e falei assim, você está com medo da vassoura, rapaz, você não lava direito? Aí ele queria me bater, quase. Eu, com 12, 13 anos de idade, fazendo isso com um senhor de 60 anos, praticamente. Então, tem história. Você, desde criança, já era acelerado. Não, eu nunca deixei de ser. Mas tem uma coisa engraçada, que meu pai me chamava de fuça-fuça, né? Porque ele estava, às vezes, fazendo um Super 8 e eu começava a mexer na máquina que estava passando o negócio. Aí ele, pô, tira a mão daí, sempre muito fuça-fuça. Quer dizer, eu sempre fui um cara, assim, hiperativo nesse lado, de curiosidade. E teve uma outra oportunidade também, que eu, fiscalizando um ônibus, o motorista não parou, e eu saí com uma Toyota junto com mais dois fiscais, no meio da madrugada, lá no meio do canavial de Santa Rita Passar 4. E o motorista agora parou, assustado, né? Eu falei assim, por que você não parou lá atrás? O que está acontecendo aqui? E ele nunca esqueceu esse episódio, porque é um amigo meu até hoje, esse motorista. Enfim, é isso aí. A gente está aqui para trabalhar. Eu acho importante, eu acho muito legal isso, Roque. Você tem profissionais bem antigos no grupo, e você mantém esse relacionamento de respeito e de amizade até com eles. Óbvio, né? Cada um com a sua responsabilidade. Aqui é uma família. Todo mundo, às vezes, pensa que a empresa é da família Felício. Não. A empresa é de todos nós. Tanto que o dinheiro que entra é dividido, porque não fica no meu bolso. E, às vezes, eu tenho que colocar. Eu tenho falado isso no curso de gestão de operação e no canal aqui no Podbus 64, que o empresário do ônibus, ele tem que ser muito corajoso. Porque o resultado hoje, mesmo com todo o trabalho, é um resultado muito pequeno. Diferente do passado, né? A gente pega lá, vamos falar, 50 anos atrás, isso era um resultado maravilhoso. Há 20 anos atrás, talvez era melhor. Eu vejo que, de 20 anos para cá, esse resultado só vem caindo, caindo, caindo. E fica mais difícil empreender nesse setor. As dificuldades do passado eram as estradas, né? E, é lógico, a máquina evolui, a tecnologia evolui. Hoje, nossos ônibus são todos monitorados por GPS. É monitorada a rotina, aceleração, desaceleração, enfim, tudo isso aí é monitorado. Nós temos aí indicadores que nos fazem criar uma maior confiabilidade e segurança para o usuário do transporte regular. Haja visto que tem aí uns aplicativos que aparecem aí para atrapalhar e quebrar a saúde do sistema. Mas eu acho que o Estado de São Paulo está bem servido. As empresas são de... Não tem nem o que falar. As empresas são muito boas, as do Estado de São Paulo, principalmente. Do Brasil em geral, sim, mas São Paulo está na... Eu acho que está na liderança. E é isso. Eu acho que o mais importante é nós criarmos oportunidades, buscar novos mercados, fazer com que a empresa interaja com o seu colaborador e que o colaborador entenda que a empresa não é do patrão. O patrão é o nosso passageiro. Então, a empresa é de todos nós. Agora, quem fica com a responsabilidade é o cara que assina lá atrás, que é o meu caso, né? A bucha vem do meu lado. A bucha está... Vem para cima de mim. O beota é comigo. Mas o resto eu faço com o maior prazer. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, não é trabalho, é paixão. É isso aí, gente. Se fosse contar toda a história aqui do Rock Junior, do Grupo Vida, eu acho que ia precisar de uns 64 episódios. Mas o homem é muito ocupado. Ele tem já um evento ali esperando ele para falar com os motoristas, com os funcionários. Hoje nós vamos ter um evento bacana. Vamos prestigiar aí a categoria, né? E eu criei o motorista top 10, que nós vamos lançar agora ali, que vai ser, eu acho que vai ser uma mudança de costume, de cultura, onde o motorista vai se sentir feliz. Por quê? Porque ele vai ter algumas vantagens também, e a empresa também, criando essas vantagens para ele, também tem um retorno disso. Então, eu acho que vai ser tudo bom, vai ser uma coisa legal. Maravilha. Estamos chegando, então, no fim da nossa viagem. Eu queria... Não vou tomar muito seu tempo. Não vamos fazer uma viagem até Barretos, que é uma viagem bem demorada. Poderíamos ficar aqui muito tempo, mas eu sei dos seus compromissos. Para mim, é um grande prazer. Eu queria agradecer demais você por ter aceitado, bater esse papo aqui no Podbus 64, mandar um grande abraço para todos que estão no grupo. Se o Grupo Vida se inscrever no canal, a gente está estourado na internet, porque são muitos profissionais no grupo, e todos os passageiros aí que reconhecem um bom trabalho no Grupo Vida. Eu tenho acompanhado isso nas redes sociais, e tenho visto um bom retorno. Óbvio que sempre tem uma crítica ou outra, e a gente, como eu falo aqui no canal, quem quiser deixar o dislike também, não tem problema, a gente vai tentar melhorar sempre, como eu vejo você fazendo, não só aqui no podcast, eu sei que é no dia a dia, e eu vejo isso, você não corre do problema. Eu já estive com você aqui na recepção da empresa, a senhora estava para receber ali, para comprar o Vale Transporte ali na recepção da empresa, e ele ouviu ela reclamando alguma coisa, ele foi lá fora e chamou ela. Chamei ela de volta. Chamou ela de volta, eu vou te atender direitinho, e eu acho muito legal essa energia, essa abordagem, esse propósito que você tem. Por eu ter sido criado dentro de uma empresa, praticamente com quatro anos de idade, meu pai botou, praticamente não, com quatro anos de idade, botou eu dentro de um ônibus aqui, em Cotia mesmo. Eu não conseguia sequer subir no primeiro degrau. Ele me jogou em cima e deixou eu brincar lá enquanto ele trabalhava aqui. E depois disso tudo, a gente vem trabalhando, sempre ouvindo, e eu acho que o mais importante é você ouvir mais e falar menos, e é isso que eu faço, eu costumo fazer as coisas. E é claro que tem desafios. O poder público nem sempre é sensível à necessidade desse mercado, desse setor. O poder público e os políticos, eles não são sensíveis. Então, muitas vezes, a empresa é penalizada pela população, porque acha que o ônibus não chega inteiro no destino final, mas a estrada, para chegar, tem que ter trator, às vezes, para levar. E é muito complicado, porque você, às vezes, tem um embate com a classe política, vereador, criticando, todo mundo criticando, mas a realidade é outra. Se você tem velocidade, você tem uma economia de tempo, de energia, e você presta o serviço melhor. Por isso que eu digo, o metrô é bom, porque não tem obstáculo. Ele vai parar nas estações. E o ônibus, ele disputa espaço com o cidadão que está no automóvel. E eu acho que isso é a realidade. Nós deveríamos, sim, ter linhas com mais velocidade, velocidade comercial, onde o cidadão que está dentro do ônibus, ele vai ter a preferência. É isso que eu luto, é isso que eu quero. E eu até já tive a oportunidade de falar sobre esse tema com o governo atual, o governo pessoal, o nosso governador, querido Tarciso, para que a gente faça um BRT na Raposa Vargas, que é uma região que precisa. Falam muito em metrô, em monotrilho, mas o BRT é mais rápido. Faz acontecer em um ano e meio, já está pronto, funcionando, e a gente está aqui para cumprir o desafio. E é isso que eu acho. Tem que ter, sim, o comprometimento do poder público. E eles fazem a diferença. Não adianta cobrar a empresa, a empresa simplesmente é um prestador de serviço. e é isso que eu acho. A gente está aqui para prestar serviço, para trabalhar. Agora, não estamos aqui para também apanhar e ficar quieto. A gente tem que falar a realidade, a realidade é essa. Quem está nos ouvindo, aprenda. O empresário de ônibus não tem como fazer o ônibus voar. Então, a gente tem que ter a via pública e sem buraco, sem nada. E preferencialmente para o ônibus. Por quê? Porque é onde leva mais gente e é quem precisa. Aquele cidadão que tem automóvel, ele tem que andar de carro lá, escutar a musiquinha dele, botar... Se ele quiser botar uma Coca-Cola, um Guaraná, ele bota lá uma água, o que ele quiser, com gelo e, inclusive, um copinho, mas não vou falar cerveja. Agora, o cidadão dentro do ônibus está disputando espaço, é inconveniente. A gente trabalha em um setor ruim e é isso que eu quero, melhorar a vida das pessoas porque eu sei o quanto é difícil. Você sabe que eu já falei aqui no canal, o Roque, sobre a mobilidade urbana, sobre essa questão da faixa preferencial do ônibus, dos BRTs, mas faixa preferencial, por exemplo, você vê uma faixa preferencial para o ônibus e vê duas, três, até quatro faixas para o carro comum. Eu acho que eu ia ser ao inverso, eu ia ter pelo menos duas ou três para o ônibus e uma para o carro comum. Se você tivesse duas ou três para o ônibus, você não precisava nem ter carro. Você não precisava ter carro. Na realidade é outro. Você ia movimentar muito mais rápido, ia dar um fluxo muito maior e aproveitar melhor todo o recurso que é investido. Eu vi já outros empresários falando, inclusive nesses trabalhos de auditoria que eu faço, ele falou para o auditor do organismo de certificação de norma isotória, falou, eu tenho condições de colocar mais carro aqui, mas você olha aí o trânsito, o carro não sai do lugar, um carro atrás do outro já, com intervalo lá de três, cinco minutos, no máximo, e não anda, não sai do lugar, porque sai todo mundo em São Paulo. Vamos esperar o Alamansk fazer um ônibus que sai voando aí. Sai voando. Diz que o foguete não dava ré, ele provou que dá ré. Vamos ver. A única coisa que não dá ré aqui sou eu. Eu também não. Eu também não, então não é só você, eu também não dou ré. Aqui o Podibus 64 anda para frente. eu agradeço a vocês, a vocês, toda a equipe toda, gente muito simpática e competente. Fica aqui o meu abraço a todos que nos ouvem agora. É isso aí. Estou comigo, escrevendo, olhou o pau com o meu e vamos para frente que atrás vem gente. Vamos embora. Gente, é isso, chegamos ao fim da nossa viagem especial, viagem 64, com o Rock Felício Júnior aqui do Grupo Vida. Estamos aqui na estrutura da Autoviação Aposta Avares, da Aviação Aposta Avares aqui em Cotia. Queria agradecer demais, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa o comentário. Agora a gente tem que fechar a porta, soltar o maneco para ir para o próximo episódio, mas antes eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Que Deus abençoe sua jornada, suas empresas, seus negócios. Um abraço. Amém. Valeu. Obrigado. Fala sobre planejamento, sobre escala, muito bom, eu recomendo. Você aprende coisas que você nem imaginava. Consegui compartilhar também um pouco do meu conhecimento ao longo da minha trabaljetória. Dar uma visão diferente para a gente tentar pôr em prática. O Alex é sem palavras, entende de verdade o que ele está falando, ele prova para nós o tanto que ele entende. O benefício que vai trazer para a empresa, não é só para a empresa e para nós. Eu acho importante todos fazerem esse curso sem palavras, sensacional. Você que gosta de conhecimento, você que gosta de evoluir, você que está ligado e no nosso transporte, venha participar conosco aqui. Seja interessado, evoluir, sempre.